Plantão Ilha do Leite Plantão Ilha do Leite Embaixada Palestina Procura urgentemente Suporte metafísico Auxílio existencial Assistência paranormal Trata-se de fenômeno Religiosamente Semanal Estou tranquilo Estou calmo Mas deviam pesquisar os efeitos Cientistas Do isolamento Dos pobres seres de vidro Criaturas vulneráveis Frágeis, transparentes Toda sexta um inquieto Se desfoca e entra em pânico Despenca turbinado No piso da minha sala Ontem foi um garboso de uísque Que cestou Sem mais nem menos Cestou Se jogou Noiado Colite O maluco Surtou Despecou Sujeito Se encheu Do nada Se fufu Plantão Ilha do Leite O estado de Israel Procura-se pai de santo Alô, cientista astral Ontem foi um de uísque simpático Sexta, treze, foi um baixinho de pinga Semana passada Foi um estiloso de blujim Embaixada palestina Procura urgentemente Auxílio existencial Assistência paranormal Trata-se de fenômeno Religiosamente Semanal Tô de boa, dialino Só um contratempo, poltergeist Caboclo que não baixa Sexta, treze, um marrento de pinga rodou Semana passada O otimista de suco verde Na lua nova Desencantou E olha só o que acontece Com o elegante de bludim Sinuoso e arredio Vai sexta-se Vai sexta-se Mas nem menos Sextou-se Jogou no oiado Colite O maluco Surtou-se Encheu do nada Despencou E foi a óbito O de um uísque gentil Sexta, treze, foi um baixinho de pinga Semana passada um bludim elegante Ontem Ontem um generoso Bissuco Plantão, plantão 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 inagulente O estado de Israel Hoje é dia de juntar os cacos Sábado é dia de juntar, de juntar Cuidado pra não se cortar